Bom galera, agora é só uma explicação rápida aí, todo... Primeiramente, queria tá pedindo pra você se inscrever no meu canal. Eu vou dar uma explicação de como mudar a barra de tarefa de lugar, né? Colocar em cima, do lado esquerdo, do lado direito. Isso aí, duas pessoas me perguntaram aí, e eu não fiz, e já que eu tô empolgado hoje, já fiz três vídeo-aulas, então eu vou falar... Ah, vou fazer mais uma. Então vamos lá. Não sei se você se inscreveu aí no meu canal, vai vir aqui na barra de tarefa, botão direito, propriedades, aí vem em barra de tarefas, vai aqui, local de barra de tarefa na tela. Aí aqui, no caso de todo mundo, vem inferior, vocês podem pôr na esquerda, dá um aplicar, pode colocar na direita, dá um aplicar, e no meu caso eu vou deixar em cima, que é superior, dá um aplicar, ok. E tá aí, sua barra em cima aí, se inscreve aí no canal, dá uma força aí, dá um like aí nos meus vídeos aí. Obrigado por pedir vídeo-aula aí, me adiciona aí, e... Mano arrecado, hein, pelo YouTube mesmo, que na caixa de entrada eu vejo aqui. Valeu!